Vai chegar nesse aplicativo de banco que tá aí no teu celular, Deus me revela, pra saber que é contigo um aplicativo da cor azul escura, um pix abençoado, vai chegar nas próximas 24 horas, e o cão tá doido, porque ele quer que você fique pedindo emprestado, mas se você tiver fé de ficar aqui com o profeta, só por um minuto, sabe por quê? Porque a impaciência rouba de nós a essência da fé, quando nós olhamos pra Bíblia, olha só Jacó que lutou, brigou com o anjo a madrugada toda, a noite toda pra receber o milagre, às vezes eu ouvi você que é em um minuto e olha lá e reclama ainda se não acontecer, só que Deus disse pra mim que tem uma pessoa de muita fé que tá aqui nessa revelação, que dentro de 24 horas na tela do teu celular vai só chegar a notificação nessa tela, de um pix, uma transferência, ô glória, eu vou ativar na tua vida aqui a chave da prosperidade, você vai colocar o teu nome aqui nos comentários que eu vou estar orando por você, vou estar orando pela tua casa, vou estar orando pela tua vida, vou estar destrancando, destravando na tua história uma grande virtude financeira, coloca o teu nome, clica no coraçãozinho pra fortalecer e me ajuda com um presentinho, uma estrelinha pra impulsionar o meu perfil, o tempo de você depender apenas do teu Deus chegou, sabe por quê? o Senhor não vai deixar você sendo motivo de chacota no meio desses parentes ingratos, que olham pra você e não reconhecem o teu valor, Deus vai usar de pessoas de longe, distantes que não te conhecem, pra te ajudar, porque se Deus usa uma pessoa de perto, essa pessoa endurece o coração e ajuda com uma mão e com a outra quer menosprezar e jogar na cara, com uma mão ajuda, com a outra quer, sabe? mas o Senhor manda eu te dizer, o Senhor manda eu te dizer, que Deus vai levantar patrocinadores para te ajudar, Deus vai levantar patrocinadores para te fortalecer, Deus vai levantar pessoas que tem poder aquisitivo para cuidar de você, e eu via você num network, numa conexão, você intermediando, e Deus te deixando grande, só que o Senhor está dizendo que é pra você continuar humilde, Deus está dizendo que é pra você continuar humilde, e nas próximas 24 horas você tem um sinal divino, um pix abençoado vai chegar pra você, eu não sei qual é o valor, mas será o suficiente, será o necessário, para você saber verdadeiramente, Deus usou o profeta para falar comigo, verdadeiramente Deus manifestou a prosperidade, através da vida do profeta na minha vida, e o nome do Senhor será glorificado, será glorificado sobre você, sobre a tua casa, e sobre a tua história, e um novo ciclo, um novo tempo, uma nova rota, te espera para a glória de Deus.